Que é a questão dos terrenos baldios em Três Lagoas, né gente? Nós temos constantemente falado aqui sobre terrenos baldios sujos, tomado por mato e esse inclusive foi um dos assuntos debatidos na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas. Durante a sessão ordinária desta terça-feira, vereadores voltaram a criticar os proprietários de terrenos baldios de Três Lagoas que não limpam os seus imóveis. O vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, ocupou a tribuna da Câmara pela segunda sessão consecutiva para pedir providências aos proprietários e mais fiscalização. Estamos recebendo muita reclamação da população e nós somos aqui a voz da população. Então a população nos procura solicitando que tome providências. As pessoas têm terreno, muitas pessoas têm terreno, deixa abandonado. Isso aí acaba acontecendo, que é acúmulo de lixo, animais peçonhentos. Então nós não podemos aceitar. Eu sempre falo, as pessoas podem ter quantos terrenos quiser na cidade, não tem problema. Mas manter seus terrenos limpos, roçados, porque o vizinho não pode pagar o preço pela irresponsabilidade do proprietário, deixando aquele terreno sujo no matagal. Temos terreno no perímetro urbano que parece uma floresta tropical. Então isso aí, nós não podemos aceitar em hipótese alguma. Então eu estou cobrando providências, cobrei na terça passada, estou cobrando novamente e vamos continuar cobrando. Providências firmes do Poder Executivo para limpar esses terrenos. Um dos terrenos que foi alvo de reclamações durante a sessão desta terça-feira é esse localizado no bairro Santos Dumont. Os vereadores pedem providências para esses tipos de terreno que estão abandonados. Na antiga Torre da Telemis, então cobrei do Poder Público hoje, do Gustavo Enz, diretor de fiscalização, que cobre com urgência. Ou o Poder Público faça limpeza, porque quem não pode pagar é a população. E cobre dessa empresa que é proprietária. Então eu cobrei muito ali na antiga Torre da Telemis, como você falou, daquela empresa de telefonia. E nós não podemos aceitar calado, descaso, esses proprietários desses grandes terrenos. E também quem tem um, dois ou vários terrenos. Temos que manter os terrenos limpos. O diretor do Departamento de Fiscalização, Gustavo Enzel, falou sobre essa questão dos terrenos baldios. A responsabilidade de limpeza do terreno é sempre do proprietário. A prefeitura fiscaliza para que mantenha-se a ordem quanto a isso. Os fiscais têm as áreas definidas, a gente tem uma metodologia de trabalho, todo ano é feito um cronograma. E quando o proprietário não cumpre com a responsabilidade de manter o imóvel em um ótimo estado de conservação, a prefeitura atua autuando esse proprietário. Outro assunto que é alvo de muita reivindicação na Câmara é a instalação de redutores de velocidade. O vereador Sargento Rodrigues é um defensor desses dispositivos de segurança. Eu sou um defensor do redutor de velocidade, de faixa elevada. Eu acredito que nós já deveríamos ter um projeto onde é obrigatório, todos onde tem CI, creche, escola, posto de saúde, ter uma faixa elevada. E também a gente tem que ter estudo técnico para fazer bastante instalação, principalmente nos bairros, Ana, de redutor de velocidade e quebra-mola. Porque a gente fala, as pessoas têm que ter consciência, acaba muitos não tendo. E esses que não têm, colocam em risco os pedestres, nossas crianças, principalmente nos bairros. E eu cobro muito a questão de redutor de velocidade. Eu apoio a instalação de redutor de velocidade no nosso município. E aí E aí E aí